A gente tá aqui agora na feira mais conhecida da região do RJ A feira do São Cristóvão Aqui tem caipinha 5 reais Droga 2 reais Ó, tá bombando, mostra aqui ó Bombando Tá bombando É... Fala pra mim, fala pra câmera o que você vai mostrar pra câmera Vou mostrar meu palco Tem um show pra lá, a gente vai lá no palco Curtir o show e as atrações da cidade O que que tem pra cá? Cabaré Uma informação é que aqui tem muito karaokê também É essa informação Oh my God Vára aí, qual que é a... A parada A música que é pra cantar Mota o que vocês quiserem pra cantar, é dois reais a música Dois reais é um presente misterioso Eu te dou a cortesia Aeeeeee O RJ é isso, gente Aqui tem variedade, comidas típicas do Nordeste, além de comida, acessórios, karaokê, bebida. Com licença, moça, vocês me permitiriam uma dança? Gabi, dança um porra com ele. Olha lá, tem umas roupas. Nossa, Gabi, você tem um swing, hein? Carinhosa, porra! É, minha, porra? Olha aí, tá criando o clima. Olha o clima se criando. Olha lá, tirando foto. Quer que eu tire a foto? Quer que eu tire a foto pra vocês? Eu tiro. Deixa eu tirar pra vocês. Vai lá, olha no fundo lá. Não mesmo? É isso aí, viu, gente? Alegria. Pelo meu sotaque, quero ver se vocês acertarem de onde eu sou. Você tá postando, essa porra. Não tô, não. Qual é? Você é o Paulista de Carona. Não, tá maluco? Qual é? O Paulista é o caralho. Ai, se eu vejo o Paulista, eu soco o beijo na boca. Ai, que delícia. Fazendo entrevistinha aqui, vambora. Entrevista de quê? Entrevista de quê? País de BT. Oxe, país de BT? Eu trabalho pra agulubar em seu Brasil. Não, zero pra oco. Não me engana. O senhor gosta de dançar? Eu gosto desse taré, ó. Vai, galera. Vai tomar no cu. Baby, 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 oh, baby, 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 oh, baby, 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 oh, baby, 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 Eu tô passando mal já. Tá bom, tá bom, eu não vou aguentar mais. Vamos dançar? Vamos. Pai me ensina devagarzinho, vem pra cá. Qual que é o seu nome? Cinza. Hã? Cinza. Tu fez a sombra? Não. Qual é o seu? Eu sou a Pedro. Não é bonito. Beleza, irmão? País de Deus. Quer dar uma palavrinha? Tudo bem? Tudo bem? Irmão, tamo junto, velho. Quanto tá a dose aí? Sete. Sete reais? E pra nós que é gringo? Um real? Na ofertinha, pessoal. Pa gringo é mais barato, ele falou. Pa barato. Não, esse cara tá sendo carioca errado. Pa gringo é mais caro. Ele é igualzinho o Messi. Que isso? É o Messi. Eu tô brabo, mano. Tem alguém aí que, não sei se vocês conhecem, alguém conhece Zezo? Conheço. Eu tô só com o Zezo. Olha assim, ó, Defante, você é menos engraçado do que ele. Ah, Defante, é muito mais engraçado que esse c***zão aqui, valeu? Vamos cortar essa parte aí, com o moleque afogado. Baby, baby do baby do biruleibe leibe? Isso aqui não é caipirinha, não, né? Acabou a caipirinha. Vocês são regional ou não? São na terra da onde? Ceariba. Ceariba? Inventou agora essa... Inventou agora. Ele misturou o Ceará com o Paraíba. Se você se olhar aqui vai quebrar, hein? Você é o Zezo? Não, eu sou fã do Zezo. Do Zezo? Olha ele atrás de você aí, ó. Pode vir. Enganei o bobo na casca do ovo. Ai, ei, ei. Como que é o seu nome? Zor de tonelada. Caralho, Zor de tonelada. Tá limpando as mesas? Não, tô chamado. Vou botar aqui. Ah, é suor. Ah, que nojo. Como podemos ver, nosso âncora estava extremamente suado e molhado. Ah, que nojo. E sabe como você aí, no conforto da sua casa, pode evitar esse tipo de coisa. E nunca mais passar vergonha. Adquirindo seus produtos da Basicamente. Essa camisa aqui possui uma malha extremamente fina. E sabe qual é o seu principal diferencial desse produto? Não está somente na sua tecnologia incrível. Que possui variações em anti-odor. Produtos que são impermeáveis. Produtos que não desbotam. E olha que eu só falei duas coisas. Mas também no seu preço indescritível. Oh, meu Deus. Espelho, espelho meu. Existe algum produto melhor e mais barato do que o meu? Utilizando o cupom CENTER. E você terá o frete grátis para o Brasil inteiro. E lembrando que hoje é dia das mães. E sabe qual é o diferencial entre essa pessoa e a sua mãe? Que a sua mãe é uma gostosa. Que a sua mãe não tem os produtos da Basicamente. Então eu presentei agora mesmo a sua mãe. Aquela gostosa. Com os produtos da Basicamente. Compra, caralho. Desde que eu não cheguei aqui nessa festa, a gente olhava. Ah, sim. Você é daqui mesmo? Sou, eu sou. Da onde? Eu sou de Bangu. Bangu? Caralho, tô até com medo agora, Luísa. Eu gostaria de um beijão na minha boca. Eu tenho uma beijão enrolada. Porra, me chama um dia no WhatsApp quando você tiver. Compra, caralho. No meu Instagram. Estou apaixonado por você, gatinha linda e maravilhosa. Aqui, quantos corpos já foi? Aqui morreu alguém. Fala com nós aqui, reportagem. Como que é o seu nome? Eu sou. Não, fala com a gente rapidão, porra. A família, a gente... Aí, vamos devolver a bebida dele. Bebeu o copo, gente. Bebeu o... Não, não bebi o copo não, só a bebida. Ah, porra, acabou a minha bebida. Pô, pega mais aí, viado. Tem carioca, tem dinheiro, filho. Eu não tenho, não, cara. Vamos saltar, viado. Bora, então, vamos. É uma salta. É uma salta. É uma salta. Passa grana. E aí, Spiruliz, vai chupar tudo? Tem uma... A galera vai adorar em casa. A galera vai ver que no RJ, a galera compartilha tudo. Você é da onde? São Paulo. Ô, Bruno, vai e mostra uma variedade pra gente aqui. Ah, isso aqui eu tenho em São Paulo também. Eu vim pra Rio de Janeiro. Não, não tem não, não tem isso. Aqui não tem em São Paulo, não. Isso aqui é coisa exclusiva do Rio. O que é que tá de bom aqui nessa festa? Tudo, mulher, bebida. Mulher, mulher, mulher. O principal, não tem o que falar. A história do homem, mulher. Mulher. É o que você quer, filho. Ó. Ó, velho, velho. Ó, velho, velho. Ó, velho, velho. Ó, velho, velho. Ó, velho, é de verdade, mano. Ó, velho, velho. Toda hora, pai, toda hora. É aqui no meio, ó. Mixed Nodestino, tá? É isso. É só vim comprar comigo que eu, ó, boto pra puxar. Se quiser provar um queijinho, deixa eu provar. Quer te provar? Quero. Queijinho meia cura, bom pra pele. O cabelo me engorda, tá? Queijinho bom desse sai quanto? Fala aí. 3,99, 100 gramas, tá? O quilo é 3,99,90. Tá sempre aqui? Sempre aqui, ó. Se quiser vir, ó, tem o Instagram da loja, tá? Mixed Nodestino ou Mercado Nodestino, tá? Mas ele nem tá fumando maconha? Rebolando a bunda, tava agora falando com a gente. Ei, gente, para com isso daí, gente. Para de ser safada. Essas meninas estão muito safadas. Estão muito safadas, gente. Olha lá. Olha lá a gracinha dele, do RJ. Vai, 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 vai. Nem fudendo. Eita, porra. Bom, brincar um pouco. Tá, essa pessoa trabalha aqui? O que você queria falar? Vai comprar? Cara, gostei, achei muito interessante, velho. Vou dar um tiro nele, hein? Vou dar um tiro nele, ó. Ah, derrubei no RJ. Deixa eu botar um pouquinho na boca. Ai, que dom. Eu tô apaixonado. Eu tô apaixonado, velho. Eu não me quis. Ai, ai, ai. A sua neta, ela feriu meu coração. Ela vai perder, né? Você faz uma respiração em mim? Vai. Ah, ah, ah. Aqui, ó. Vai, 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 vai. Ah, vai você. Vai, você. Por favor, vai assim, ó. Obrigado a todo mundo que tá assistindo aí de casa. Obrigado, Pantanal. Obrigado, pessoal de Santa Catarina. Ceará. RJ. RJ. Ó, quer pegar nossos clientes aqui, ó. Tá querendo pegar nossos clientes. Ó lá, pega na rola. Ah, querendo pegar nossos clientes. E os incomodado é que se mude. Ele é Zesso, ele é cara de Zesso. Zesso. Bom, esse é o vídeo. A gente vai finalizando aqui o vídeo da São Cristóvão, diretamente aqui do RJ. Olha, galera. Alegria lá. Tchau, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Deus abençoe vocês Obrigado